Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos assistir a Rap, Instinto Selvagem, KNB, participação, TKF, CG Beats, Anirap e Gabriza. Zashibits. Galera, esse som vai estar incrível. KNB é aquele time, KNB com o louco no basquete, né? Mas acho que existe o Instinto Selvagem sobre o time americano lá, os vacilões lá. Mas bora ver. Vamo ver como é que tá, tá? O link do vídeo já está na descrição. Bora conferir, né? Tô bem ansioso pra ver se... Até porque olha as participações, né, velho? Só tem gente do alto escagão, velho. Oi, CNB, eu gosto muito, velho. Eu gosto muito. E olha a minha mãe. Vitor? Ah, não. É o Geraldo. Que beleza. Oh, a dicção do DG é muito boa. Olha a dicção dele. É... O que é isso? Qual a dica do jeito? O que é isso? A dica do jeito. Oh, esse duelo dele com o Kagame é bom Olha o cabrito É o braço principal pra essa fera soltar na cota É verdade, cada um Cada um tem um animal Esse cara joga muito, ele é forte demais O que é que é que é? O que é que é que é? O rei do Black. Ative nada. Low your hair, little among. Retire que estou. O combustível do meu corpo é a vitória. O se torna um combustível pra eu escrever minha história. O que você faz? O Rayyama, o Fortnite. Chego no jogo, você sente o avan. Tenho várias formas para de humilhar, só usando dois dedos. Ou seja, o Naga. Aumenta a velocidade, você já tomba. Quero ver para a festa, relâmpago na zona. Quem eu deixei no chão, pedindo su render de novo. Rentei coroa mais forte, predomino nesse topo. Os fracos não têm valores. Se eu humilho qualquer um Alzar os cinco dedos, veja a fera raiz Perante a caixa eu faço se quero Pois eu gosto de brincar Chego nessa cara, no fim eu enterro Cada ponto eu vou marcar Quando você não me viu jogar a sério Aqui eu vou te mostrar Mas eu acho que é o menino E nem os olhos do imperador Nessa quadra aqui vai poder me acompanhar Esmagando esses macacos no jogo Você não para o departo Versátil a cada jogado Como um T-Rex Eu faço a quadra inteira, pega porra Você é o prato principal Que isso, velho Caraca Que isso, pessoal Que isso, meu Deus Eu já sabia que ia estar bom Porque olha esse time, né Mas caramba, surpreendeu muito Os versos, sabe Ficou muito show Muito show mesmo, cara E a agressividade deles, cara Ficou muito brava Então É isso É fazer o que me surpreendeu muito Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal Eu gostei muito desse som Muito obrigada por assistir até aqui Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar E espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.